E é rapaziada, tranquilidade? Vamos lá agora pra dar seu bem-vindo e vem com nós É, vocês pensam que eu já era, né? É, só que não Tamo na ativa, moleque Tá, aquecida nos pneus aqui Vamos na proteção de Deus, tamo com o capacete aqui no cotovelo Sempre Deus nos livrando aí do caminho Do ladrão, certo? Sempre na proteção E já vou explicar pra vocês o que aconteceu Deixa eu passar um pouquinho da emoção aqui Vocês tá ligado que nós ficamos concentradão, né? Os caras falam pra mim não buzinar Tá de brincadeira pra eu não buzinar, mano? Posso ficar um mês sem andar igual eu fiquei Fiquei um mês sem andar de moto Vocês sabem aí que eu tava viajando, né? Vocês devem acompanhar aí no Instagram Pra quem não acompanha, segue aí Vixe, tomou logo um sustão ali com pipoca Eu tava viajando, eu ando vendo umas paradas nos caminhões, certo? Tá, peste, eu tô com o outro E aí, chavão, por que que você sumiu, mano? Não vai mais fazer vídeo? Vocês acham que eu não vou mais fazer vídeo? Comecei com isso aqui, eu tenho que ir até o final, meu brother Certo? Vamos que vamos Vamos ficar aqui na muquia Certo? Ah, por que que você deu uma sumida e pá? Eu dei uma sumida, mano Porque às vezes é necessário, tá ligado? Pra quem não me acompanha no Instagram Eu fiz um ao vivão lá, dei meio que uma explicada Às vezes é necessário você dar uma sumida, tá ligado? Tem muita gente que só quer colar por você Com você Pra você tapar no bagulho, tá ligado? Estamos encostando ali no Paraisópolis Ela é muito forte, velho Se vacilar, ela vai e você fica, mano Tô com o capacete aqui, mano Pra passar fica mó ruim, velho Ela quer levantar a frente Tem uma chapa de aço ali, mano Certo? Então vocês podem ficar tranquilos aí Que eu não vou sumir Tipo assim, abandonar vocês, tá ligado? Quando eu der uma sumidinha assim, rapaziada Nos vídeos igual eu dei aí De tipo uns 30 dias Que eu faço isso aqui por vocês, mano Eu fico fazendo isso aqui pra Pra ganhar dinheiro não E enganar vocês, tá ligado? Ficar fazendo vídeo aí mentindo O único vídeo que eu fiz isso, mano Eu avisei desde o começo Que foi uma série que a gente montou Lá do palhaço, certo? Agora eu vou Vocês acham que eu vou ficar Pagando mina? Proprio a Eliane aí também, ó Já falou isso, né? Meu brother, né? Eu não acho Meu brother aí me deu um salve Pra mim colar lá Pra gente fazer um videozão monstro É nóis meu chapa Logo, logo Vem encostar aí pra nós fazer um videozão monstro Fica pagando os outros Pra fazer vídeo, rapaz Está de brincadeira? Aqui não é estúdio de filme não, mano Aqui é nosso dia a dia Nossa realidade O que acontece, tá ligado? Pisca, 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 pisca Então meu vídeo é esse aqui, mano É montar na moto, tá ligado? E mostrar pra vocês E quem gosta de mim, mano Gosta pelo que eu sou, tá ligado? Pelas ideias que eu troco com vocês E tudo Agora quem só cola quando precisa Meu parceiro Aí é osso, né? Eu preciso trocar esse eliminador retrato Que tá ali atrás, mano Só que essa Porque esse bagulho aqui É mó melhor, mano Deus me livre Eu tô me enquadrando aí Da polícia aí Vai querer levar minha moto Presa e tal Por causa desse eliminador aqui Aí eu vou arrumar pra cabeça, mano Tomar uma parte de multa aí Já não basta um beão que eu entrei aí uns dias atrás Tem nada a ver com polícia Nem nada Mas eu não sei se é viável contar pra vocês Tornar isso público é osso Tá ligado? Mas o bagulho é louco mesmo, mano Vou meter um gato aqui Pode crer? E pá Caímos na favela Paraisópolis Aqui eu chego e saio, moleque Rapaziada da hora Mil graus mesmo Demorou então, rapaziada? É nóis Pode esperar aí Já está no like aí no vídeo, certo? Quem achou que eu ia abandonar o YouTube aí Se enganou Demorou? É nóis Tamo junto, rapaziada E até qualquer próximo ao vivão aí As ideias ao vivão Tô achando que é Instagram Até o próximo vídeo É nóis, rapaziada? Tamo junto Tamo junto